Fala pessoal, André aqui, beleza? E parece que vazou as informações sobre a RTX 5090, né? Pessoas que geralmente vazam os dados e acertam, muitas vezes já colocaram alguns dados da 5090 e da RTX 5080, tá? Isso já tá gerando bastante discussão na internet, porque a NVIDIA é malvada ou algo do tipo. Vamos conversar aqui nesse vídeo, cara, vamos ver aqui, porque tá chamando muita atenção que a 5080 parece que vai perder de desempenho pra 4090. É, meus queridos, corram para as colinas e esperem que o preço da RTX 4090, as poucas que ainda tem no mercado, vão subir de preço. Será que isso tem algum tipo de fundamento? Vamos conversar um pouco aqui, vamos ver os dados que vazaram até agora. E eu conversei já com dois fabricantes de fontes, porque tem muita gente falando que a 5090 vai precisar de dois conectores de 12 pinos, aquele novo que passa até 600 watts. Será que isso é verdade ou não? Vou contar pra vocês tudo hoje nesse vídeo, mas antes, o anúncio aí da GVG Mall. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali, comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI, já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então, pode levar a fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVGOM, por patrocinar este vídeo. Bom, vamos dar uma olhada aqui, então, nos dados que foi vazado, né? Quem vazou os dados foi o Copite7Kimi aqui, né? Que ele geralmente vaza esses dados, né? E eu fico meio cético quanto a essas coisas, porque parece que o cara vaza tanta coisa que uma hora a gente acerta, né? A gente começa... Lembra que todo começo de ano dava no Gugu, né, cara? Ó, a mãe de Ná previu que esse ano vai cair um avião, né? Esse ano vai cair um avião, esse ano vai dar um desastre, esse ano não sei o que lá. Cara, probabilidades acontecem, né? Mas a gente tem aqui informações aqui agora, parece que é que chegando mais perto do lançamento, né? Previsão aí são que vai ser anunciado aí na CS já no início de janeiro essas placas pra começar a ser vendida no final de janeiro e início de fevereiro, né? Essas são as informações que estão rolando aí nos bastidores, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui o que ele tá falando, né? Ele passou aqui alguns dados que não significam muita coisa pra nós, pessoas normais, né? Mas aqui pra baixo, né, o pessoal do Videocards compilou uma tabelinha bem interessante e essa é a tabelinha que tá chamando bastante atenção, tá? Então a gente tem aqui a 5080 e também a 5090, tá? Cara, tem aqui a quantidade de Kudakores, tá? A quantidade de Kudakores... Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco isso aqui pra gente ter um pouco mais de divisão. Então eu acho que esse tamanho aqui é o que vai ficar mais interessante aqui para o YouTube, tá? Então a gente tem aqui 20 mil Kudakores, tá? 21 mil Kudakores, enquanto a 4090 tinha 16, né? Tem, na verdade, 16 mil Kudakores, né? Aqui tem os SMs, né? De 170 tinha 128 para 170, isso aqui vai dar um bom ganho. A memória, que vai ser acho que o principal diferencial, né? Ela vai ser 32 GB de memória, o que me parece um tanto quanto absurdo, até mesmo para jogar jogos no Ultra em 4K. Eu não sei se essa memória aqui ou se essa possibilidade de ter 32 GB já vai ser para resoluções maiores, mas não tem monitores com resoluções maiores. Se os jogos... Eu não sei, me parece que 32 GB de memória, mesmo para o momento atual que nós temos hoje, né? Eu que estou criando metodologias ali no Wukong, metodologias em jogos muito mais pesados, nos jogos atuais mais pesados, me parece que 32 GB de memória é algo muito além do que a gente precisaria hoje. Mas, quem sou eu? Sem NVIDIA falar, a gente vai ter que aceitar, né? Não tem o que a gente mudar, né? Mas parece que é uma placa que vai ser muito vendida também para o público profissional, né? A 4090, para quem não sabe, a gente vendeu muito essa placa para o público profissional, para o pessoal que trabalha com render, com coisas 3D, né? Aqui a gente tem, né? O grande diferencial que eu vejo aqui é que vai ser GDR7. E esse é o pulo do gato, ao meu ver. Porque quando as especificações técnicas, não tem como a gente ter base nessas especificações técnicas, porque a gente está utilizando um novo tipo de memória. Um novo tipo de memória funciona completamente diferente, galera, em relação às memórias antigas. Essa memória aqui pode ter velocidades e pode ter larguras de banda, e ela pode funcionar de uma forma muito mais otimizada do que uma GDDR6X, né? Como era aqui anteriormente, né? Então, esse aqui é o grande enigma, né? Como que essa memória GDDR7 vai funcionar? Esse aqui, para mim, é a coisa que mais ainda está me intrigando na minha cabeça, né? Muita gente está falando aqui dos 512 bits de largura de banda. Eu não sei, não. Acho que volta a 384 bits, mas o pessoal está falando em 512 bits. Porque, cara, somando mais KudaCore, somando um tipo de memória novo, somando um aumento de bits, somando um aumento de velocidade de memória, somando largura de banda. Cara, o salto aqui da 4090 para 5090, cara, sei lá, sabe? Eu acho que vai ser aí pelo menos 70%, tá? Mas, assim, estou chutando aqui. Vamos ver, vamos conversar mais sobre isso, tá? Então, o pessoal colocou aqui, uma vez, 16 pinos, aqueles novos conectores, né? Os novos conectores, para quem não sabe, aqueles conectores de energia que deu o que falar no lançamento das 4.000, né? Eles alimentam até 600 watts, tá? Então, seria apenas um conector daqueles, tá? Eu falei com duas fabricantes de fontes, né? Eu falei assim, porque apareceu uma imagem, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer o levantamento da imagem aqui para vocês, sem a gente mostrar para quem foi que eu mandei essa informação. Deixa eu só pegar aqui um segundinho. Essa mensagem aqui intrigou muitas pessoas na internet, né? Que a nova 5090 pode ter dois... Vai ter que fazer upgrade de placa de GPU e tudo mais, upgrade de Power Supply. Dois conectores, ó. Aqueles conectores novos, tá? É verdade ou não é essa foto? Me parece um tanto quanto estranha. Será que a NVIDIA vai voltar com SLI para ligar duas placas? Realmente não sabemos, mas eu mandei essa foto aqui para dois fabricantes de fontes, tá? E a resposta simples que eu tenho para dar para vocês é que eles não estão sabendo de nada. Eles não estão sabendo que a 5090 vai precisar de dois conectores. E as duas marcas que eu falei, nenhuma delas tem fontes para ter dois conectores desses novos, né? Então, eu acho que se alguém deveria saber que as placas de NVIDIA vão lançar com dois conectores novos, esses aí de 12 pinos ali, seriam essas fontes, né? Porque a NVIDIA não vai lançar uma placa sem ter fonte no mercado, né? Ou vai ter um conector daquele, mas os adaptadores, né? As fontes que eu comprei aqui, né? Essas fontes aqui da Cougar de 1200 watts, ela tem o conector aquele de 12 pinos novo e tem mais quatro conectores de oito, né? Daria para ligar um no adaptador e um no de 12 pinos. Mas, cara, realmente, o pessoal aqui das fabricantes de fontes, realmente eles não estão sabendo de nada, tá? E são fontes confiáveis, são pessoas que eu converso aí há mais de 10 anos, são pessoas que geralmente escapam algumas informações para a gente, né? Então, ó, não vamos contar, não vamos entregar ninguém, né? Então, olha só, mas o que está chamando a atenção aqui, André? Beleza, o salto de memória, salto de CudaCore, salto, tudo vai ser melhor do que a 4090, correto? Correto. Mas, a gente tem agora aqui um problema, né? O problema que está muita gente apontando é que a 5080 vai ser pior do que a 4090, né? Isso aqui é uma coisa que chamou a atenção. Vamos ver, será que ela seria pior mesmo, né? A gente tem aqui ela com menos SMs, menos CudaCores, menos memória, porém com uma memória nova, né? Lembrando, né? A GDDR6, quando ela veio, a GDDR6X, quando veio também, ela chamou bastante atenção, porque a NVIDIA conseguiu ter um desempenho melhor com menos memória ou com a mesma quantidade de memória lá, um desempenho muito maior, porque a memória GDDR6X funcionava, a GDDR6 e a GDDR6X funcionavam muito melhor que a GDDR5, né? Na época, né? Isso aqui deu um respiro muito grande ali para a nova geração de placas, né? Isso aconteceu na RTX 2000, eu não lembro quando que trocou da GDDR5 para a GDDR6, desculpa, tá? Mas olha só, aqui ela tem menos bits, né? Menos interface aqui, ela tem um pouco mais de memória speed, por causa da GDDR7, que funciona um pouco mais rápido, mas a largura de banda, né? Largura de banda, para quem não sabe, galera, é uma coisa que influencia muito em jogos com altíssimas resoluções, né? 4K, com uma quantidade de frames alta, a largura de banda, ela influencia bastante. Então, será que a 5080 vai ser pior que a 4090 em resoluções mais altas, no caso um 4K, por exemplo? E aqui, ela consome até um pouquinho menos de energia, né? E, cara, assim, no primeiro momento, olhando as especificações, parece que a 5080 vai ser pior do que a 4090. Mas, novamente, a gente tem a incógnita, né? A gente ainda não tem o boost clock, a gente não tem outras informações aqui, e a gente não sabe como a GDDR7 vai funcionar, tá? E aqui que tá, a galera tá falando assim, poxa, será que a NVIDIA vai cometer o mesmo erro de que... Muita gente comentou isso, né? Quando lançou as RTX 4000, que apenas a 4090 e, forçando a 4080, eram placas novas. Que todas as outras placas já tinham placas da geração passada, das RTX 3000, por exemplo, que tinham um desempenho já muito próximo, né? E eu tenho os resultados aqui pra vocês, né? Na geração passada, a gente teve a sorte de conseguir praticamente uma boa quantidade de placas de vídeo pra testar aqui pra vocês. E a gente tem aqui, ó, na geração 3000, a gente tem a... Deixa eu tentar aumentar um pouquinho isso aqui, mas vai cortar um pouquinho, desculpa, tá? Aqui a gente tem a 3090 Ti. Era a melhor placa, né? Não existia placa melhor que essa na 3000. Quando lançou a 4000, né? Quando lançou a 4000, começou lançando aqui pela 4090, 4080, depois a 4070 e tudo mais, tá? A gente consegue ver aqui o seguinte, né? Se a história se repetir, né? Se vir agora as RTX 5000, né? O que pode ser que aconteça? Pode ser que a 5000... Olha só, a gente tem aqui, então... Pode ser que a 5090, obviamente, vai ser muito melhor. A 5080, como tá mostrando aqui, ah, ela vai perder pra 4090. Eu acho pouco provável. Eu vejo que pelo menos a 5090, 5080 e 5070 vão ser melhores do que todas as placas da NVIDIA atualmente, tá? Mas, André, é impossível. Olhando essas configurações aqui, é impossível, né? É impossível que isso se repita. Uma 5080 aqui ser melhor que a 4090 pelas especificações. Cara, não sei. Será que isso é verdade? Olha só, galera. O que nós temos que entender... Esses jogos que eu fiz aqui, não sei se vocês lembram, Mas essa metodologia que eu tenho aqui, não é só em Ray Tracing, não é só em DLSS. Na verdade, pelo contrário. Não tem DLSS, não tem Ray Tracing aqui nessas metodologias. Então, isso aqui é desempenho bruto. Uma 4070 Ti consegue ter um desempenho bruto melhor do que uma 3090 Ti. Porque a gente vê o quê? A gente vê pessoas testando a 3090 Ti contra a 4070 Ti, por exemplo, e ligando o DLSS. Cara, no DLSS, ou no caso Frame Generator, por exemplo, Cara, a 4070 Ti dá um pau tão grande numa 3090 Ti, dá um pau tão grande que chega a dar pena. E essa aqui é uma placa de 2 mil dólares, comparado com uma placa de menos de mil dólares. Então, até a gente vê o custo por frame aqui, 71 reais de custo por frame contra 45. É muito menor. O custo-benefício dela é muito melhor. Eu vejo, né? Eu vejo que algumas pessoas mais radicais falam assim, Não, mas só a 4090 foi lançamento. As outras, todas as placas tinham desempenho parecido com as placas anteriores. E... não, tá? Tudo bem, a gente tá olhando aqui em Full HD. A gente pode aumentar a resolução aqui pra Quad HD. Vamos marcar aqui a 3090 Ti, ó. A 3090 Ti tem um desempenho muito parecido com a 4070 Ti, cara. Então, teve a 4070 Ti melhor, teve a 4080 melhor, a 4080 Super, a 4090... Tipo, teve algumas placas na geração 4 mil, né? 4 ou 5 placas aí, né? Se botar a 4070 Ti Super, que eu não testei ainda, Mas ela vai estar acima disso, elas são placas melhores do que a melhor placa que tinha na geração passada, tá? Vamos colocar agora aqui em 4K, que a largura de banda aqui, quantidade de memória deve pesar. E olha só, e pesou. A 3090 Ti é um pouco superior do que a 4070 Ti, que tá aqui embaixo, ó. A 7 frames a menos, né? Mas mesmo assim, a gente teve a 4080, 4080 Super e 4090. A gente teve 3 placas aqui melhores do que a melhor placa de 2 mil dólares da geração passada, né? Eu vejo que isso aqui, a tendência é isso aqui acontecer de novo. Eu vejo que vão ficar melhores do que a 4090. Obviamente, a 5090, a 5080 e a 5070. O que eu vejo que vai acontecer aqui é o seguinte. Desempenho bruto talvez não seja aquela Coca-Cola toda. Talvez não seja 40, 50, 60, 70% a mais de desempenho. O que eu vejo aqui é que nós vamos ter um tipo de memória diferente. Nós vamos ter daqui a pouco os Kudakores aqui. Por exemplo, o pessoal fala, André, mas tem menos Kudakores. Galera, isso aqui talvez não seja um problema. Por quê? Porque os Kudakores de cada geração, eles são Kudakores melhorados. São processadorzinhos. Os Kudakores são mini processadorzinhos que tem dentro da placa de vídeo. Os Kudakores lá no passado, tinha 3 mil Kudakores numa placa de vídeo. Mil renderizava sombra, mil fazia textura e mil cuidava não sei o que lá. Com o passar do tempo, começou a manter os 3 mil Kudakores, só que cada um dos Kudakores podia fazer as três coisas. Vocês estão entendendo que apenas olhando um número, a gente não consegue ter uma noção no mundo real do que aquele número realmente vai entregar, porque a gente não sabe como que esses Kudakores vão funcionar. Daqui a pouco esses Kudakores aqui vão ter menos Kudakores e eles vão ser mais bem otimizados de alguma forma. Não estou querendo passar pano para a NVIDIA, eu estou contando a história do que aconteceu nas gerações passadas. Sempre aconteceu isso. Sempre aconteceu isso. Então é uma coisa a se pensar. Eu vejo nitidamente que a 5090 obviamente vai ser melhor, a 5080 vai ser melhor. Cara, eu vejo que talvez a 5080 empate com a 4090 em desempenho bruto, mas ela arregasse, ela destrone facilmente uma 4090 em Ray Tracing e DLSS. Cara, Ray Tracing e DLSS, gostando ou não, querendo ou não, sendo cético ou não, é o futuro dos jogos. A metodologia nova de jogos que eu estou fazendo aqui no canal vai ter uma metodologia em rasterização, porque eu não vou abrir mão de ter esses dados aqui, eu não vou abrir mão de ter os dados em rasterização, mas eu estou criando não apenas uma metodologia em rasterização, eu já criei na verdade, ontem eu estava terminando de validar elas, quem estava lá no Discord sabe. Eu tenho uma metodologia em rasterização e outra com DLSS Ray Tracing, porque querendo ou não, isso vai ser o futuro. Ah, André, tem poucos jogos, não é tão otimizado, tem perda de frame. Não importa, esse vai ser o futuro dos jogos. A qualidade dos jogos não tem mais para onde subir, só subir resolução, só subir engines, não adianta. Tem que ter sombreamento melhor, tem que ter reflexo melhor, tem que ter. Esse é o ponto agora para melhorar a qualidade dos jogos. Então, eu vou ter duas metodologias, eu sempre vou mostrar nos meus próximos reviews, eu estou fazendo um review agora de uma 4080 Super, onde eu estou testando ali em 11 jogos, boa parte deles vai ser rasterização e Ray Tracing e DLSS também. Então, tipo assim, cara, eu preciso fazer esses testes aqui para vocês, até para a gente ir já fazendo essa... Eu não vou dizer troca, porque eu nunca vou deixar de... Pelo menos nos próximos anos eu não tenho ideia de parar de testar rasterização, mas eu vou testar DLSS e Ray Tracing também. Então, galera, eu não sei. O que vocês acharam desses vazamentos aqui? Tem alguma lógica desses vazamentos? Não tem. Eu acho que isso aqui está errado, Eu acho que isso aqui está errado, mas eu também não sei como que a memória GDDR7 funciona. Talvez GDDR7 seja mais fácil alcançar os 512 bits, mas aqui já tem 256, então talvez aqui porque tem duas vezes a memória, então tem duas vezes a largura de bits. Não sei. Eu não sei. Realmente eu não sou engenheiro, eu não sou técnico a esse ponto de conseguir afirmar qual vai ser a diferença de uma da outra. Mas, sinceramente, a primeira impressão que eu tenho é que a 5090 vai ser uma palhaçada. A 4090 já é uma palhaçada. Vocês lembram? Eu fiz o review da 4090 e eu falei, cara, é uma placa que, sinceramente, não dá nem tanto ânimo de testar, porque tudo que tu coloca roda, tudo que tu bota os gráficos no máximo roda. Se bem que eu não testei o Wukong ainda nela, não testei o Wukong ainda nela e alguns últimos jogos que lançaram aí nesse ano, mas a 4090 foi uma placa que foi muito legal de ver números gigantescos. Cara, a gente chegou a bater jogos mais de 500 frames com a 4090, tá? Foi uma parada absurda. Mesmo em 4K, processadores chegavam a gargalar nela, porque mesmo usando menos processadores em 4K, mas ela conseguiu uma quantidade de frames muito absurda. Se quiser ver mais análises da 4090, eu tenho diversas análises aqui dela no canal, porque eu testei ela em diversos jogos. Eu tenho até a análise dela aqui, acho que eu tenho a análise dela aqui de jogo por jogo, deixa eu só confirmar aqui pra vocês. Por exemplo, sei lá, deixa eu pegar aqui o Doom Eternal em Full HD e aqui a gente vai ter que escolher... Os CPUs deixa, né? Vamos escolher aqui somente a 4090. Tá tão longe aqui que eu não consigo ver direito, a 4090, 544 frames com 7800x3D. Numa 4090, cara, absurdo total, né, cara? Mesmo em Quad HD, 477 frames e agora aqui em 4K, 319 frames aqui. Cara, absurdo. E sim, um 5800x3D gargala em 4K numa 4090. Olha que doideira, né? Pelo menos no Doom Eterno. Se quiser ver mais dados sobre isso, a gente pode fazer um vídeo exclusivamente sobre isso e o que pensar que vai vir aí numa 5090. Acho que seria... Daqui a pouco eu tenho as capturas de tela também, a gente pode fazer algum vídeo legal aqui, tá? Mas me diz aí, cara, vocês acham que a NVIDIA vai cometer o erro de lançar apenas a 5090 como sendo uma placa nova e a 5080 vai ser pior que a 4090? Cara, comenta aí pra ver o que a gente pode criar mais de conteúdo em cima disso. Tô bem ansioso pra essas placas, tá? Se tudo desse muito certo, se os deuses olhassem pela gente aqui no canal, a gente poderia receber essas placas no futuro, mas vamos trabalhar bastante e vamos ver se, quem sabe, a gente consiga receber essas placas aqui num futuro próximo, tá? Tá lançando processadores novos da AMD, tá lançando processadores novos da Intel. O mercado de hardware vai ferver em 2025, né? Então até lá a gente vai criar bastante benchmark, bastante testes aqui pra vocês e muito obrigado a todos vocês, principalmente aos membros do canal que viram esse vídeo aqui com acesso antecipado. Eu vou indo nessa, um grande abraço a todos vocês, valeu e tchau, tchau.